Olá, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Essa punição mais severa vai valer toda vez que uma mulher for morta por causa de violência doméstica, sexual ou familiar. A lei também inclui esse tipo de crime no Código Penal. O projeto prevê pena de prisão de 12 a 30 anos. A penalidade pode ser aumentada de um terço até metade se o crime for praticado durante a gestação ou até três meses após o parto, ou ainda se for cometido na frente de filhos ou parentes da mulher. Veja agora como foi a cerimônia no Palácio do Planalto. Senhoras e senhores, neste instante assistiremos a vídeo institucional sobre a Casa da Mulher. O Brasil é um país com mais de 100 milhões de mulheres, representando 52% da população. Estima-se que 65,8% das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências são mulheres. Estamos falando em mais de 106 mil vítimas. Em 2014, o Ligue 180 recebeu mais de 53 mil relatos de violência contra a mulher. A violência contra as mulheres brasileiras é a quinta causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Afeta sua vida profissional e perdem o salário. Isolam-se das suas relações sociais, afetivas e de trabalho. A violência impacta diretamente na vida dos filhos. E de toda a família. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. É preciso estimular a denúncia e garantir apoio e acolhimento às mulheres nessa situação. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem implementado políticas públicas que estão transformando a vida das brasileiras. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista nesse sentido. Garante direitos e abre caminho para outras políticas, como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o programa Mulher Viver Sem Violência, a ampliação do Ligue 180 e as unidades móveis que levam atendimento às mulheres do campo e da floresta. Em fevereiro de 2015, começou a funcionar a primeira das 27 casas da mulher brasileira. Uma iniciativa do governo federal, por meio de parcerias com estados e municípios. O ambiente acolhe e integra em um só espaço os serviços de enfrentamento à violência, facilitando assim a busca por atendimento. A casa oferece atendimento humanizado e o acolhimento é o primeiro passo nesse processo de transformação. Uma equipe multidisciplinar acompanha essa mulher em todas as etapas do atendimento e auxilia a superar o impacto da violência sofrida e a resgatar a autoestima, a autonomia e a cidadania. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher promove ações de prevenção, proteção e investigação contra os crimes de violência doméstica e sexual. Ao ingressar na casa, a mulher tem acesso à justiça, como o Juizado Especializado, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se necessário, ela já sai de lá com uma medida protetiva. A autonomia econômica é uma das portas de saída da situação de violência, por meio de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. As mulheres sem condições de sustento podem solicitar sua inserção em programas de assistência e de inclusão social dos governos federal, estadual e municipal. A Casa da Mulher Brasileira também oferece alojamento de passagem 24 horas e conta com brinquedoteca. E, se necessário, a Central de Transportes aciona o deslocamento para um dos serviços. A primeira Casa da Mulher Brasileira já está funcionando em Campo Grande e, em breve, estará em todas as capitais do Brasil. Porque mais do que números, estamos transformando a vida de quem precisa. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe, apoia, liberta. Para uso da palavra, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Hoje é um dia histórico para nós, mulheres. A tipificação do feminicídio como crime de onda, uma das mais importantes pautas da luta mundial das mulheres contra a violência de gênero, passa a ser lei no Brasil. O feminicídio é a morte violenta de mulheres por razões de gênero. Trata-se de um crime de ódio e o conceito surgiu na década de 70 com o fim de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres que, em sua forma mais extrema, culmina na morte. Essa forma de assassinato não se constitui em evento isolado e nem repentino ou inesperado. Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências cujas raízes caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como estupro, diversas formas de mutilação e de barbárie. A nova lei sancionada nesse ato, pela presidenta Dilma Rousseff, acrescenta, no título 1 dos crimes contra a pessoa, no artigo 121 do Código Penal, em seu parágrafo 2º do homicídio qualificado, o inciso VI, criando uma nova figura jurídica, o feminicídio, que tipifica e agrava o crime de homicídio quando cometido contra a mulher por razões de sexo feminino. No mesmo artigo, acrescenta o parágrafo 2º, constituindo as circunstâncias qualificadoras que envolveram a violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. Também acrescenta o parágrafo 7º e prevê que a pena seja aumentada em um terço até a metade se o crime for praticado quando, durante o período de gestação ou nos três meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, ou na presença dos pais ou filhos da mulher vítima. A morte violenta de mulheres por razões de gênero é um fenômeno global, com proporções alarmantes. Entre os 25 países com taxas altas ou muito altas, 14 são da América Latina. Há uma correspondência entre as regiões com mais violência letal e mais altos índices de feminicídios. Segundo o mapa de violência de 2012, o Brasil ocupa o sétimo lugar de 84 países, com a maior taxa de mortes violenta de mulheres. No Brasil, desde 80, quase 100 mil mulheres perderam suas vidas por meios violentos, segundo os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSus. Sendo que 68% aconteceram na residência, ou seja, é no âmbito doméstico, nas relações privadas e mais íntimas, onde a violência tem sido praticada com mais intensidade e barbárie. Esses assassinatos são cometidos, via de regra, por pessoas com quem a mulher mantém ou mantinha algum tipo de relação de afeto, com o qual convive ou tenha convivido, independentemente da situação de coabitação. É prepoderante entre as vítimas que o assassinato seja cometido pelo cônjuge ou ex-e ou namorado ou seus respectivos ex-e. Ainda é frequente se observar que, a partir dos 60 anos, a maioria dos algozes passam a ser os próprios filhos. 15 países da América Latina adotaram legislação penal sobre feminicídio. Costa Rica, Guatemala, Colômbia, El Salvador, Chile, México, Nicarágua, Argentina e Bolívia, Honduras, Panamá, Peru, Equador, Venezuela e República Dominicana. O Brasil, portanto, é o 16º país a integrar essa lista. O projeto que hoje se torna lei é resultado da comissão parlamentar mista de inquérito, criada com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar as denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. Esta comissão teve início em março de 2012 e finalizou seus trabalhos em julho de 2013. Quero destacar aqui, senhora presidenta, o importante protagonismo da bancada feminina no Congresso Nacional. em todo esse processo, tanto na CPMI quanto para garantir a aprovação do projeto no Senado e posterior na Câmara e eu quero aqui reafirmar todo o nosso reconhecimento às deputadas federais e senadoras de todos os partidos pela sua capacidade de articulação e atuação com prioridade na garantia de direitos das meninas e mulheres brasileiras. Muito obrigada e eu faço em nome da Jô Moraes, atual líder da bancada. Ao longo dos últimos anos, o governo federal atua com determinação na prevenção e repressão de qualquer tipo de violência contra as mulheres de todas as idades, investimos recursos, criamos programas, desenvolvemos projetos e capacitamos pessoas para intensificar o combate à violência e garantir a responsabilização e penalidade dos criminosos. Desde 2006, contamos com um dos mais inovadores dispositivos legais no mundo todo para o enfrentamento à violência de gênero, que é a Lei Maria da Penha. Segundo estudo recém divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, essa legislação fez diminuir em cerca de 10% a taxa de mortes de mulheres dentro das suas residências. Isso significa que a Lei Maria da Penha se consolida como instrumento real de proteção à vida das mulheres brasileiras. O nosso governo, sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff, vem implementando uma série de medidas para a garantia de direitos de meninas e mulheres. Há dois anos, neste mesmo palácio, neste mesmo auditório, lançamos o programa Mulher Viver Sem Violência com o objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência mediante a articulação dos atendimentos especializados que nós acabamos de ver aqui no vídeo. Entre 2013 e 2014, 26 unidades da federação aderiram a este programa. A Casa da Mulher Brasileira, a Central de Atendimento à Mulher Ligue 180, que agora passa a atender mais 15 países, denúncias de mulheres brasileiras que estiverem em situações de violência em 15 países, com ligação gratuita, funcionando 24 horas por dia. E entregamos também 54 unidades móveis para atender e levar este serviço às mulheres do campo e da floresta e a parceria com a Caixa nos barcos, agências que navegam para oferecer estes serviços às populações ribeirinhas. Estamos agora navegando no arquipélago da Irina de Marajó. Me permita ainda, previsenta, destacar outra ação de fundamental importância para o enfrentamento à violência de gênero. Desde a última sexta-feira até a próxima sexta-feira, dia 13, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, lidera o mutirão Justiça pela Paz em Casa. Integrando juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o Brasil para a realização de audiências de instrução e julgamento de casos de violência contra a mulher. É uma iniciativa fundamental para o enfrentamento à violência e à impunidade, para o qual nós estamos dando total apoio e participando. E no dia 13, a presidenta estará recebendo, em Belo Horizonte, dos juízes especializados, o balanço desta semana. Temos vários programas no nosso governo, senhora presidente, senhoras e senhores. Algumas das iniciativas que o Brasil realiza ao longo dos últimos anos para a garantia efetiva dos direitos das mulheres. Eu poderia citar muitas outras, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, os programas educacionais e tantas outras políticas que transformam o nosso país e que têm as mulheres como suas maiores beneficiadas. Mas optei por focar aqui as políticas de enfrentamento à violência. Desde que a lei Maria da Penha entrou em vigor, o enfrentamento à violência passou a ser uma realidade e uma prioridade consolidada na cultura do nosso país. A partir de hoje, com a lei do feminicídio, que a senhora sancionará, as mulheres brasileiras conquistam mais um importante instrumento para a garantia do direito a uma vida livre da violência. Tenham a certeza, mulheres brasileiras, de que o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, o sistema de justiça, o sistema de segurança público, o Ministério Público, a Defensoria, estão dos seus lados. E sem dúvida nenhuma, nós do Executivo temos na nossa liderança uma mulher com força e determinação, de coração valente, que trabalha com prioridade para garantir autonomia e dignidade às meninas e mulheres brasileiras. Muito obrigada e boa tarde a todas e todos. Nesse instante, a Presidenta da República sanciona e encaminha por mensagem ao Congresso Nacional a lei que altera o Código Penal para prever de feminicídio e modifica a lei nº 8.072 para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu acredito que é um momento muito importante na afirmação da luta que coloca como foco a violência contra a mulher. Nós sabemos que 15 mulheres são mortas por dia no Brasil e isso é importante registrar, eu vi várias análises da imprensa nos últimos dias apenas pelo fato de serem mulher. Essa morte pelo fato de ser mulher, ela torna a questão de gênero no Brasil, a questão de gênero e da questão do gênero feminino no Brasil uma questão específica e especial. Junto com outras categorias, como a questão de morte por ser negro, de discriminação por ser negro, como também toda a violência contra a população LGBT. Então, nós hoje estamos afirmando aqui a importância de se combater a violência tanto pela intolerância quanto pelo preconceito. No Brasil, é importante sinalizar que, por ano, 500 mil mulheres são vítimas de estrupo e estimamos que apenas 10% dos casos chegam à polícia, porque as pessoas que sofrem, as mulheres que sofrem muitas vezes têm medo e vergonha de denunciar. Por isso, a presença aqui de juízas desembargadoras, ministras de tribunais superiores, nessa mobilização liderada pela Carmen Lúcia, ao mesmo tempo, a lei aprovada no Congresso, sancionada pelo Executivo e todas as políticas que o Executivo também levou de casa da mulher brasileira, que é o local de resistência à violência, são fundamentais porque mostram uma ação que torna a questão da violência uma questão do Estado brasileiro. Os números nos chocam e esses números mostram brasileiras submetidas a uma violência inaceitável, que ocorre em todas as classes sociais, nas ruas, nos locais de trabalho, nas escolas e, sobretudo, dentro de casa, e que nós temos a obrigação de combater. Uma violência que, como eu disse, tem origem na intolerância e no preconceito, que naturalizam toda a opressão e na cultura machista, que torna normal a agressão contra a mulher pelo fato dela ser mulher. O Brasil é uma terra generosa, uma terra que não deve, mas não deve aceitar, jamais também, ser a terra da intolerância e do preconceito. A intolerância e o preconceito são a semente dos piores males, dos piores sentimentos, das piores ideologias. Suscitam, inclusive, guerras. A intolerância e o preconceito é a semente do racismo, da xenofobia e do autoritarismo. Mata o amor, mata a fraternidade e mata também, é bom sempre nós lembrarmos, a democracia. O machismo faz parte dessa matriz, dessa matriz de intolerância, preconceito, que muitas vezes, para não dizer que necessariamente resulta em violência. O machismo é um mal a ser combatido, porque ele discrimina, ele humilha, ele maltrata, agride e, no limite, como eu disse, mata. O machismo não se perpetua sozinho, contudo. Na origem da violência contra a mulher, estão também sentimentos, como eu já disse, muito ruins, além da intolerância e do preconceito, a covardia e o fato de que se instaura um império do mais forte. Sobretudo, outra questão muito grave, a impunidade. Daí a importância dessa lei. Daí a importância dessa lei transformar em crime hediondo a violência que resulta em assassinato pelo fato de ser mulher. Tanto doméstica como não doméstica. Por isso, essa lei que eu assinei, tipificando o feminicídio, é um ato histórico, é um ato histórico para todas nós mulheres. A partir de agora, o crime, o chamado homicídio, até então chamado de homicídio, quando cometido contra as mulheres apenas por sua condição feminina, passa a ser enquadrado como um assassinato qualificado, o feminicídio, o que aumenta a pena a ser aplicada nesses casos. E o fato de ser qualificado como hediondo vai tornar e imporá a seus autores pena de prisão sem atenuantes. Essa nova lei é um grande avanço e sua plena implementação exigirá mudanças de procedimentos nos órgãos de segurança pública e no sistema de justiça. tal como ocorreu na lei Maria da Penha, que vocês devem lembrar, houve muita resistência à questão da lei da Maria da Penha. Eu estou certa que nós vamos ser capazes de superar com tranquilidade todas essas resistências e, portanto, qualquer desafio que aparecer pela frente. Queridas mulheres aqui presentes, senhores, existem brasileiros que nós sabemos, enxergam como um exagero essa lei. Considero excessivas leis que punem os racistas porque acham que não há racismo no Brasil. Não vem razão para leis que punam a violência contra a população LGBT porque acham que a homofobia não é um problema relevante. discordam de leis que punem a violência doméstica porque acham que isso é assunto a ser resolvido entre esposas e maridos. Essa visão do mundo, ela não é real e nós não a aceitamos. Infelizmente, ainda existe racismo no Brasil assim como existe uma herança secular de interdição do poder aos negros, que continuam ainda alijados ou minoritários nas universidades, nas empresas e nos postos de comando. Infelizmente, existe violência contra a população LGBT no Brasil, fruto do preconceito e que se manifesta por meio de humilhações, agressões físicas e assassinatos. A intolerância e o preconceito podem não apenas dividir uma família, podem não apenas dividi-la e, em alguns casos, feri-la com a morte, porque o crime na esfera doméstica, ele atinge e contamina a todos, inclusive as crianças. Podem, até como nós vemos no mundo, dividir países, podem tornar irmãos inimigos e levá-los a conflitos cruéis. Infelizmente, ainda há muita violência contra a mulher no Brasil. Na maioria dos casos, cometida dentro de casa e diante de filhos ou até diante de pais e mães. Por essa razão, nós devemos aqui, e eu proponho que todas nós, do executivo, do legislativo, do judiciário, dos movimentos sociais, todas as mulheres, desmitam claramente um ditado, um velho ditado, desmitam categoricamente esse velho ditado muito popular, que diz o seguinte, em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultarem assassinados. Meter a colher nesse caso não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, padrões éticos e democráticos. Então, o que nós defendemos é que quem souber de casos de violência deve denunciar, parentes, amigos, vizinhos não devem se omitir. Um telefonema ao Ligue 180, a polícia, um recurso à Casa da Mulher Brasileira, que vai existir nos 27 estados, pode salvar a vida de uma mulher, pode impedir que a desgraça recaia sobre uma família e atinja as crianças e os adolescentes e os idosos. A polícia deve agir, a justiça deve ser severa, o executivo deve tomar sua posição, tomar medidas e defender. E o Estado brasileiro deve meter, sim, a colher, a sociedade brasileira idem, deve meter a colher. Temos ações práticas de prevenção, de repressão, de proteção e de apoio às mulheres vítimas de violência. Temos hoje uma rede de proteção constituída de casas-abrigos, delegacias e centros especializados, judiciários, juizados, desculpem, e núcleos de defensoria pública e do Ministério Público, que conta com 1.357 equipamentos. Nós temos o Ligue 180, levamos a proteção às mulheres nas regiões de fronteira, nas florestas, nas comunidades ribeirinhas. Nós avançamos, mas o desafio ainda é grande. No mês passado, nós inauguramos, lá em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, que já no primeiro mês de funcionamento teve um excelente desempenho, mostrando que essas 26 outras casas terão um papel fundamental na garantia que todas nós juntas seremos capazes de enfrentar essa questão tão grave que a da violência. Além disso, eu quero dizer que nós combatemos a violência contra a mulher porque achamos que a mulher tem direito a uma vida plena, tem direito a se realizar, tem direito a sua integridade física desde a infância, mas sobretudo também tem direito a lutar por ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, ter espaço de realização, ter direito a não ser subjugada, ter direito de trabalhar e ganhar o mesmo que os homens, têm direito, têm direito de ser avaliada por sua capacidade, por sua competência e não receber retornos diferenciados pelo fato de ser mulher. E aí eu queria dizer o seguinte, que nós, quando tratamos a mulher como protagonista, o que nós queremos é dar poder a ela. Por isso, no Bolsa Família é preferencialmente a mulher que recebe o cartão do Bolsa Família. Por isso, no Minha Casa Minha Vida, a mulher tem preferência também por ter a propriedade no seu nome, porque isso é poder. Poder, sabe para quê? Nos dois casos, para garantir sua família, para atender as crianças. Porque a gente sabe, todo mundo aqui, aliás, uma vez uma companheira me disse que essa questão de homem e mulher não tinha problema algum, porque as mulheres eram a maioria. Mas a outra parte, a outra parte da maioria era integrada por homens, todos eles provenientes de uma mulher. E por isso ficava tudo em casa, mulher com mulher, porque os homens podem ter filhas e mulheres, esposas, mas tem necessariamente, aí não é pode, tem necessariamente uma mãe. Então, a lei Maria da Penha é uma defesa que nós construímos junto com, todas nós construímos junto com políticas que empoderam as mulheres. Eu tenho uma outra, tenho muito orgulho de um outro número, o fato que a maioria das empreendedoras são mulheres, das pequenas, das micro, pequenas empreendedoras. O fato de que 73% das cisternas que nós instalamos no Nordeste, nós instalamos um milhão, então são 730 mil cisternas, foram instaladas para as mulheres, porque elas eram as líderes na sua propriedade. Além disso, uma coisa que é muito importante é a questão da formação profissional. No Pronatec os dados são muito importantes. Um pouco mais da metade, 58,4 dos 8 milhões de pessoas que usaram, se formaram no Pronatec, são mulheres. A importância também das mulheres nas bolsas do ProUni são 52% e nos contratos do Fies são 58%. Com isso, nós queremos, o que é parte da obrigação do Executivo, é ampliar o poder das mulheres, reconhecê-las como cidadãs, da mesma forma que temos feito com a população negra no Brasil. Combatendo também a violência que recai contra a juventude negra pelo fato de ser negra. Eu sou presidenta de um país de homens e mulheres, mães e pais, filhos e filhas, avôs e avós. E sempre me dirijo a todos, sem exceção, mas hoje me dirigi às mulheres porque é muito importante transformar a situação das mulheres no Brasil, porque ao fazê-lo nós estamos transformando para muito melhor a vida de toda a sociedade, de toda a nossa grande nação. E aí, eu faço um apelo, não aceitem a violência, dentro ou fora de casa, como algo inevitável. Não permitam que a força física ou machismo destruam sua dignidade e até mesmo sua vida. Denuncie, use os recursos a seu alcance e saiba que você vai ter a seu lado o Estado brasileiro. Eu quero, eu quero que nos próximos quatro anos nós possamos não dar só e pura e simplesmente como demos passos efetivos na questão do combate à violência contra a mulher, mas que nós todos possamos garantir uma plena situação de realização para as mulheres. Temos de caminhar nessa direção. Para concluir, eu queria dirigir uma homenagem à Rosângela Maria Rigo, à Maria de Lourdes Rodrigues, companheiras da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que junto com a Célia Scanfela, deixaram a todas nós tragicamente na semana anterior ao Carnaval, esse ano. E eu quero dirigir a elas a homenagem porque eu tenho certeza que elas contribuíram muito para as políticas que as mulheres tiveram ao longo do tempo. Por isso, eu acho que todas vocês concordariam comigo se eu dedicasse a elas, em memória, essa vitória da lei do feminicídio. Muito obrigada.